Dei voltas à casa Sem saber morada onde ficar De volta à estrada De mal arrumada eu quis ficar Eras tu quem eu queria ver Ficar no tempo que eu te levou E não fui tudo o que podia ser De casa em casa Devido a alma, coração e a manta que agarro Lembra do teu cheiro na solidão Eras tu quem eu queria ver Ficar no tempo que eu te levou E não fui tudo o que podia ser Dei voltas à casa Sem saber morada onde ficar De volta à estrada De mal arrumada eu quis ficar De copo vazio Apago o frio de não me deter E ao canto sombrio Confesso com medo de te perder E não fui tudo o que eu queria ver Sem saber morada onde ficar Sem saber morada onde ficar De volta à estrada De volta à estrada De mal arrumada eu quis ficar De volta à estrada De volta à estrada E aí Obrigado.